Vou mostrar pra vocês como arrematar decote redondo com o viés interno. Primeiro, marco as tiras em pleno viés, que fica 45 graus no tecido. 4 centímetros em cada tira. Como tenho pouco tecido sobrando, faço várias marcações. Alfineto as camadas de tecido para cortar. Agora, eu vou unir os vieses. Agora, eu vou unir os vieses. Corto as pontas retas. E uno o lado direito com o lado direito do tecido, em forma de ângulo, 90 graus. A costura deve ser na diagonal. De dentro pra fora, de cima pra baixo. Ou, de fora pra dentro, de baixo pra cima. Confira se as tiras estão alinhadas. Após unir tudo, tem viés suficiente pra finalizar o decote e as cavas. Hora de costurar da mesma forma que foi alfinetado. Vou aparar as margens e deixá-las com 1 centímetro. Passo o ferro e deixo as margens abertas. Agora, dobre o viés na metade, avesso com avesso. Eu gosto de passar uma costura ao redor do decote pra segurar a curva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou aplicar o viés no decote, coloco o viés do lado direito do vestido e alfineto na margem de costura. Deixe sobrar um pouco no início e no final. Não estique a tira de viés durante a colocação. O alinhavo deixa a peça mais segura pra costurar. Eu costuro na margem do decote. Veja como que ficou. É necessário dar piques na margem de costura para que a curva fique com melhor anatomia no corpo. Aparar esse local também deixa o acabamento mais fino. Eu viro todo o viés pro avesso. E o alfineto na borda. No meio costas eu tenho uma fenda. Então, eu vou dobrar o viés pra dentro pra arrematá-lo. Hora de costurar novamente. Se precisar, a linhave. Abra bem a curva para não dar presas. Passe a ferro. Se aquela primeira costura do decote ficar aparecendo, você pode retirá-la com o desmanchador. E veja o resultado. Gostou deste vídeo? Inscreva-se aqui no canal e me siga no Instagram, arroba lararogedo. Arroba lararogedo. Arroba lararogedo. Arroba lararogedo. Arroba lararogedo. Eu acho. Tchau, tchau.